Regressar e reunir dos lados, a todo dia de partir, com seus filhos enredados, na alegria de sentir que a velha mágoa é moça temporal, seu belo noivo era o amanhã. Eu correi para juntar pedaços de tanta coisa que passei, na infância vi os laços, mas não o homem que eu amei, com as ordens a paixão me machucou, hoje sou peixe e sou meu próprio pescador. Eu voltei no curso, refiz o meu percurso, me perdi no leste, vi minha alma renascer em flores de algodão, no coração do agreste, quando eu morava aqui, olhava o mar azul, no afã Onde ir e vi, ah, fiz dessa saudade, a felicidade, pra voltar aqui.